Você sonhou que via carne de porco assada? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Boa noite Elias, eu gostaria de saber o significado deste sonho Eu sonhei que conhecia um rapaz, mas já o conheço de vista Ele é da academia onde malho, eu não tenho contato com ele Eu sonhei que a gente conversava na rua Ele começava a me flertar e eu não queria Mas achava que a gente tinha muitas coisas em comum Só que no sonho eu pensava, ele não tem carro, mas é um cara legal Eu pensei em dar uma chance para ele A gente passava na rua, eu via carne de porco assada pendurada na parede de uma mercearia Ele falava que gostava de beber um pouco de cerveja Bom, se você viu carne de porco assada Então, o melhoramento das relações sociais é previsto nesse sonho Porque o arquétipo, ele é o arquétipo do suíno, o arquétipo do porco Ele compreende as pessoas gananciosas, egoístas, trapaceiras, pessoas sujas Pessoas que não tem pureza de espírito Gente que não é gente, na verdade E se você viu carne de porco assada e pendurada Então, a influência de terceiros Pessoas que são mal intencionadas O poder delas vai diminuir sobre o seu astral, sobre a sua vida Você já está mais empoderada Porque esse sonho está falando ali realmente disso O melhoramento do seu astral O que você precisa melhorar um pouco é o seu ponto de vista Com relação à área afetiva ali do ser humano Porque no sonho você pensa Olha, o rapaz não tem carro, etc Mas um casal, eles não precisam de carro ou dinheiro para prosperar Eles precisam de sincronismo Quando um casal se completa astralmente Eles podem enriquecer Quando um casal é unido e pensa junto O magnetismo vai atrair a prosperidade, a riqueza e a felicidade Isso é automático Então, quando você conhecer uma pessoa Não se preocupe com os bens, com o dinheiro Isso não vem a somar nada Você pode se casar com um moço que não tem nada E se tornar uma pessoa muito rica Só porque está casada com ele Por quê? Porque o magnetismo gerado por vocês dois É próspero, é saúde, é poder Você tem que ter esse entendimento aí Não há necessidade de você casar com uma pessoa bem de vida Com posses Para que você seja uma pessoa casada Bem sucedida, financeiramente Tira isso da sua cabeça Porque isso não existe Aí Você não tem contato com ele Lá Mas muito em breve Você vai ter ali Pessoas ali que vão estar Interagindo com você Mas muito positivamente Aí, tá? Alegre-se Porque a área afetiva da sua vida Vai ser positivada É por isso que você via Carne de porco assada Energias negativas e traiçoeiras Serão suspensas Sem poder atuar no seu astral Tal como Aquela peça de carne assada Que você viu no seu sonho Aqui em cima No card deste vídeo Eu tenho a playlist Sonhos com carne de porco Aqui embaixo Na descrição deste vídeo Eu tenho um link Que leva você Para uma página minha No blogspot Onde todos os meus vídeos Estão em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa Porque torna a sua busca Bem ágil E bem prática Você visualiza com facilidade Assuntos importantes Nem só acerca de sonhos Mas também acerca de expansão Da consciência Desenvolvimento interior Arquétipos Entre muitos outros Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso largo No seu rosto Porque se você chegou Ao meu canal É porque você e vocês são E sonhadores mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos